Uma família unida e cheia de amor. É assim que eles estão vivendo após a descoberta do câncer de mama na matriarca, dona Maria Josefa, de 53 anos. Ela foi diagnosticada há dois anos, mas recentemente começou as sessões de quimioterapia e com elas os cabelos se foram. Um dos momentos mais difíceis. O câncer, quando a gente descobre que está com câncer, a gente já pensa em quê? Morrer. É o que a gente pensa. Então, eu senti a vontade de sair correndo, chorando pelo meio da rua. Chorava sim, chorei várias vezes, ia daqui para a Unimed chorando e tal, mas é só o que passa na cabeça da gente morrer. E foi do momento mais difícil que o filho Átila teve uma atitude nobre, que levantou a autoestima da mãe e deu mais vigor para enfrentar a doença. Ele raspou a cabeça junto com Maria Josefa, um dos dias mais emocionantes para os dois. A senhora está aqui, a gente vai enfrentar junto isso. Então, eu vou contar para a senhora. A gente vai estar junto, vivem nessa luta. A gente ia passar pelo processo da dor, ia, mas eu tinha a escolha de, pô, posso passar por isso, arrumando soluções que fortaleçam, não diminuam, entendeu? Então, uma das formas que eu encontrei como filho foi raspar a cabeça. Eu achava que eu ia perder a minha vaidade, mas não, eu aumentei a minha vaidade. Hoje eu me considero mais bonito de careca, na verdade. E eu falei que ia ficar mantendo o cabelo, o não cabelo, o careca, né, durante o tratamento dela. Muita emoção. Porque eu não esperava dele fazer aquilo, até mesmo porque ele ia viajar. E eu não queria. Eu não queria que nenhum raspar a cabeça. Mas ele disse que ia lutar junto, que tinha me prometido que ia lutar. Juntos, todos iam lutar. E quando meu filho habla, essa palavra que ele diz, toda vez que eu falo eu choro. Pediu para que eu lutasse, mesmo que eu não quisesse lutar por mim, mas que eu lutasse por eles e pelo pai. E eu criei força em lutar por eles. Pedi também, fiz uma reunião com os três e disse, olha, veja, o que eu fizer e eu não tiver a mãe aqui e vocês dêem continuidade do que eu deixar. Não desistam. Toda a família apoiou a atitude de Átila, que vai ficar careca até o final do tratamento da mãe. O simbolismo vem dando forças a ela para continuar o tratamento e todos da casa perceberam quanto o amor familiar é importante em todos os momentos da vida. Graças a Deus, pelo fortalecimento da família, a união que a gente tem e teve, né? Eu acho que isso fez esquecer um pouco do que a gente já passou e a gente agora só está querendo realmente que termine o tratamento, que a gente possa curtir mais esse lado amor, família, carinho, que é o que a gente agora quer no momento. Eu não vejo nenhuma diferença em minha esposa, mas antes passei a amar a minha esposa muito mais do que antes. Eu costumo dizer, se chateia alguém eu não sei, que parece que nós nos casamos ontem. Faz 27 anos de casado e parece que nós nos casamos ontem. E tem uma coisa, minha fonte de fé é Deus. Então eu me apoio sobre isso, sobre a minha fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova do que se espera. Então eu não vejo minha esposa com câncer. Eu vejo a minha esposa curada. Dona Maria Josefa já passou por cinco cirurgias, retirou a mama direita e continua as sessões de químio. Ela está prestes a completar um ciclo do tratamento. Depois disso, vai tomar mais 15 injeções e fazer radioterapia. Mas todo esse processo tem sido superado, com sorrisos e muita vontade de viver. Mas todo esse processo tem sido superado, com sorrisos e muita vontade de viver.